Brinquei de ser seu coração Me encantei e despertou essa paixão No seu olhar o amor eu encontrei Mas tenho medo porque eu nunca me apaixonei Foi por querer que eu deixei você E brincando em um beijo ou par Sonho azul, sonho azul Foi por querer que eu fiquei Um sonho de amor por você me abraçar Sonho azul, sonho azul O sol da manhã me acordou com você Namorando o meu coração Eu sei que foi na brincadeira De beijo, abraço, aceito de mão Despertou a paixão Despertou a paixão Foi por querer que eu deixei você E brincando em um beijo ou par Sonho azul, sonho azul O sol da manhã me acordou com você Namorando o meu coração Eu sei que foi na brincadeira De beijo, abraço, aperto de mão Despertou a paixão 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 I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation, come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation. I'm a Barbie girl, in the fantasy world, dress me up, make it tight, I'm your dolly, you're my doll, rock and roll, feel the glamour in pink, kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play, if you say, I'm always yours, I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation, come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah, come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Make me walk, make me talk, do whatever you please, I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, babe, my friend, let us do it again, hit the town, fool around, let's go party. You can touch, you can play, if you say, I'm always yours. You can touch, you can play, if you say, I'm always yours. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation. I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. 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 Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. We can heal the world and make it a better place. There's a place in your heart And I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for a living Make a little space Make a better place Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for a living Make a better place For you and for me If you want to know why There's a love that cannot lie Love is strong It only cares for joy For giving If we try We shall see In this bliss we cannot feel Fear or dread We stop existing We stop existing And start living Then it feels that always Love's enough for us growing Make a better world Make a better world Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for a living Make a better place For you and for me And the dream we were conceived in Will reveal a joyful face And the world we once believed in Will shine again in grace Then why do we keep strangling life When this earth crucified so Though it's plain to see This world is heavenly Sabe Tchururujoo Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Tchururujoo Entre nós dois um queri Sabe Tchururujoo Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Tchururujoo Entre nós dois um queri E mesmo ao passar do tempo Hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A de Enfim Vou gozar Delirar Se com você sonhar Conquistar Esse amor Que não se acabará Oh yes Oh yes Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia Amor Com você tudo fica blue Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia Amor Com você tudo fica blue Tchurujoo 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 Yeah, yeah, yeah Na, na Na, 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 na Sabe Tchururujoo Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Tchururujoo Entre nós dois um querer Sabe Tchururujoo Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Tchururujoo Entre nós dois um querer E mesmo a passar do tempo Eu hei de ver Você junto a mim, nada se compara a esse prazer A ver, enfim, vou gozar, ele irá Se com você sonhar, conquistar esse amor Que não se acabará Oh yes, oh yes Olha, eu te amo e quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia, amor Com você tudo fica, viu? Olha, eu te amo e quero tanto Beijar teu corpo nu Não, não é mentira, nem hipocrisia, amor Com você tudo fica, viu? Com você tudo fica, viu?